Se você quiser saber mais sobre adestramento de cães neste vídeo do Perito Animal, explicamos as consequências ao punir um cachorro, para que você saiba por que não deve fazer isso. Aparição e agravamento de inseguranças, medos e fobias Em muitas ocasiões, o que consideramos mau comportamento nada mais é do que uma reação natural do cachorro a algo que o assusta e que ele não sabe lidar de outra forma. Se você punir essa reação, pode piorar o medo e acabar desenvolvendo uma grande fobia nele, que afetará sua saúde emocional. Por exemplo, se você repreende o peludo toda vez que ele late para os cães que passam na rua, ao puni-lo ele passará a ver essa situação de forma mais negativa ou ameaçadora, aumentando sua ansiedade. Aumento da frustração e confusão Quando um cachorro chega em casa, é importante que todos os membros da família concordem em estabelecer regras coerentes de convivência e que a sigam todos os dias. Se isso não acontecer, o animal pode ficar confuso e desenvolver problemas de estresse. Isso pode acontecer quando, por exemplo, o tutor do cachorro grita com ele alguns dias e o ameaça por subir no sofá, enquanto em outros dias ele faz carinho e o estimula a subir ali. Desenvolvimento de problemas de estresse e ansiedade Os cães não falam a nossa língua, muitas vezes eles não sabem porque estamos com tanta raiva deles e isso é algo que gera muito estresse e frustração. Punir sistematicamente comportamentos que são completamente naturais para eles, como cavar, comer algo na rua, perseguir gatos ou rolar na lama sem oferecer uma ação alternativa para aquilo ou repreendê-los por algo que eles fizeram há muito tempo, são exemplos de situações que eles não vão entender. Surgimento ou aumento de comportamento ameaçador ou agressivo Quando um cachorro fica desconfortável perto de alguém, eles deixam isso bem evidente através de sua linguagem corporal. No início, ele dará sinais de calma, como desviar o olhar, bocejar ou lamber os lábios para pedir que vá embora. Se esses movimentos forem ignorados, eles aumentarão sua intensidade, começando a mostrar sinais de ameaça, como rosnar ou franzir o focinho. Esses sinais são mal interpretados por muitos tutores, que repreendem seus cães se eles rosnam ou mostram os dentes para eles. Ao punir esses sinais, o animal sente que eles são inúteis. Por isso, pode optar por ir diretamente para a agressão como forma de expressão. Aqui deixamos um vídeo sobre a linguagem canina, com qual você vai aprender a compreender melhor o cachorro. Enfraquecimento do vínculo entre o cachorro e o tutor Um cachorro que não se sente compreendido e é punido com frequência não confiará em seu tutor. O medo de ser punido é o motivo pelo qual muitos cães evitam retornar aos seus tutores quando são chamados ou realizar determinados comportamentos se souberem que estão sendo observados. Além disso, a ansiedade que viver em um ambiente de incerteza supõe para eles, em muitos casos, pode causar o aparecimento de problemas como estereotipia ou desamparo apreendido. Desamparo apreendido e comportamento apático O desamparo apreendido é um estado de pessimismo semelhante à depressão que um animal pode desenvolver quando sente que não há nada que possa fazer para melhorar a situação. Isso ocorre quando são frequentemente submetidos a punições aparentemente sem motivo, incoerentes, dolorosas ou que não são capazes de compreender. Supondo que serão punidos por seu comportamento, eles param de fazê-lo e se tornam apáticos. Os tutores acreditam que educaram seus cães com sucesso, quando na verdade causaram tanto medo que não se atrevem a reagir. Lesões físicas causadas por ferramentas de punição Quando os castigos são físicos e são realizados por meio de ferramentas nocivas, podem causar lesões ao animal que, em muitos casos, acabam exigindo atenção veterinária urgente. Esse é o caso de coleiras de choque elétrico, que podem causar queimaduras graves, ou coleiras de estrangulamento ou pontas, que podem causar colapso traqueal e asfixia. Descubra quais são os oito erros mais comuns na hora de adestrar um cachorro no vídeo que deixamos aqui pra você. Há como adestrar um cachorro sem usar punição? Felizmente, hoje existem tutores e educadores caninos que rejeitam completamente o uso de ferramentas ou técnicas que possam causar danos ao animal e optam por uma educação baseada em evidências científicas e no respeito aos animais. Essas metodologias atualizadas e respeitosas com os cães não precisam eliminar completamente o uso de certos castigos negativos, mas sim usá-los de maneira compreensível para o animal, que não cause nenhum tipo de dano físico ou emocional e sempre acompanhado de ações alternativas fortemente reforçadas. Se você quiser saber mais sobre o comportamento canino, não perca a playlist que deixamos aqui pra você. E conta pra gente, você usa reforço positivo pra adestrar seu companheiro peludo? Até a próxima peritos e peritas! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto